Oi, meus boiadeirinhos! Mais um vídeo pra vocês. Pra quem não me conhece e sofreu boiadeira, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o vídeo vai ser sobre... Clipe. Quem vai fazer o clipe? A música de quem? Da Gi e do Murilo. E quem vai participar do clipe? Olha a Talarica. Tá arrumando o cabelo pra ficar toda bonita, porque ela já sabe que o Thiago vai estar no clipe. Ela falou que ela tá bem linda. Se o Thiago aceitar isso, falar... Aceitar o quê? Ele só vai ver ela, ué. Ela tá se arrumando, tá ficando bonita, ela tá retocando o cabelo dela. E vai ver o linda. Se ele tá pronto ainda. Vamos fazer maquiagem, vamos arrumar esse cabelo, porque o clipe é duas horas, já são dez, mas tá aqui ainda. E é lá em São Paulo. Vai longe. Por que você não falou isso antes? Vai ser em São Paulo, vai ser aqui. A cara dela, o brilho dela foi sumindo. Bora acordar a Gi, que a gente também tá atrasada. Tá dormindo lá em cima ainda. Bora se arrumar? Então vamos fazer um arrume-se comigo pro clipe da Gi e do Murilo. Bora. Chegou as meninas com o clipe. Todo mundo pronto pro clipe. E a Fran, ao invés de estar se arrumando, ela está dançando. Oi, gente. É um oi aqui dos inscritos da Fran. Eu pego assim e eu coloco aqui, ó. É, ela passa assim. Estamos atrasadas por causa de você. Vamos, bora? Bora. Então bora. Vai, gente, pegar bala. Pegar bala? Bala. Nossa, tô gripada. Hã? Tô gripada. O que tem a ver bala com gripada? Dia de clipe e a boiadeira tá como? Sem saber que roupa vai vestir. Vou levar todas. É, leva mesmo, porque tá frio, viu? Tá chovendo, o tempo não... Muito frio. Não calabora, não. Deixa eu ver. Tá chovendo, tá. Tá um tempo feio, chuvisquinho. Tá muito frio, não. Dá pra ir vestir a blu ou tem que ir por cima? Bom levar a outra. Nossa, bonita. Gente, olha isso aqui. Você sabe que a saia fica bom, mas esse vestido ia ficar melhor ainda, né? A gente gasta o dinheiro a todo. Esse vestido aqui? Sim. Com a jaqueta? Sim. E o que eu te falei na hora que você compra a jaqueta? Mas depois eu tenho duas opções. Só que você disse que você não queria esse vestido, que você já fez outro clipe com ele. Não, mas ninguém vai ficar sabendo. Então bora lá, acaba de se arrumar. Eu também vou me trocar. Depois de todo mundo pronto, eu volto aqui mostrar. É pro canal da Franca que eu tô gravando. Tá um me enforcando a outra. Francieli. A Joana tá quase pronta, viu? Só o seco e não. E a jaqueta também ainda não. Misericórdia. Vamos lá ver como ficou esse cabelo. Vamos ver, gente. Vamos indo pra onde, Fran? Pra São Paulo. Fazer o quê? Gravar o clipe. É isso que você já falou no começo do vídeo. Não é mais novidade. A novidade é que você está do lado do papai e da mamãe. Papai e da mamãe. Eu tô achando que vai... Eu acho que vai rolar uma volta aí, gente. Comenta aqui no... Deixa aqui nos comentários. Vocês vão... Será? Vocês estipam o pai e a mãe da Fran juntos de novo. Será? E ainda eu tô sabendo que vão fazer um irmãozinho pra Fran. Meu Deus do céu. Não gostou, Fran? Quer irmãozinho? Quer irmãozinho, Fran? Você não quer com ele? O que que tem, Fran? Ela quer uma irmãozinha. Eu entendi. Ela quer uma irmãozinha, não é irmãozinha? É irmãozinha. Então fica aqui com a gente. Que hoje vocês vão ver tudo que vai rolar. E eu tô achando que além de tudo vai rolar um flashback, gente. Bom, não vou falar mais nada. Vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu vou filmar tudo. Olha, se você estiver escondidinho, eu vou estar filmando tudo, hein? Não adianta eu ter escondido, não, que essa hora eu pego tudo. O pior de tudo é que o pai da boiadeira não tá provando nada disso, mas tá sendo obrigada a dirigir e levar os dois pro... O pai, você viu o que eu fiz, pai? Ele não tá satisfeito, Giovana. Você tem bem do lado dele, do seu... Como é que é isso? Vocês trocaram de lugar, do seu... Pra ficar mais pertinho. Tadinha, Fran. Oi, tadinha da Fran. Tô falando. Você vem dirigir aqui, Jani. Hã? Vem dirigir aqui. Eu não tenho habilitação. Não, pode dirigir. Você ainda quer voltar com o cara que só sabe dirigir cavalo, mano? E daí? E a dirigir cavalo? Chegamos aqui no local do clipe. A boiadeira tá se arrumando. Com o brabo, né, Victor? O Victor é o brabo, gente. Ele que consegue, deixa eu... Olha o que eu comecei ali fazendo o olho. Ah, você quer ela no cabelo, que susto. O que você acha? Cat talarica, Teté perigosa, dono do morro, pai da banhadeira. Nossa, veio até aquele ali que eu não vou falar o nome. As meninas estão no banheiro. Se depois não puder filmar o que elas estão fazendo aqui, eu apago. Ah, não, pode estar tudo tranquilo. A Francieli conseguiu esquecer o chapéu. Como você vai fazer o clipe sem chapéu? Esqueceu. Olha o seguinte. Você passou o óleo? Olha o seguinte. Ah, eu vou aproveitar e precisar uma batata, então. Não. Vamos fritar a batata? Não, cadê a batata, gente, agora? Vamos ali buscar no restaurante. Olha. Fran, como que uma boiadeira vai fazer o clipe sem chapéu? Tem três chapéus ali, ó. Só que é um da Gi, um do pai da boiadeira e outro do Juninho. O seu pai, ó. E agora? Mas eu posso usar um que o pai da boiadeira não vai... O pai da boiadeira vai participar. Vai ficar sem chapéu. Tá te provocando, Fran. Eu, se fosse você, grudava. Gruda, Fran, gruda. Me tira, Fran. Acabei de pintar. Vai ficar bonita pro Tiago. Falando nisso, o Tiago já tá vindo, tá? Tiago, ó. Ó, o Tiago, o Projeto e o Murilo. Já tão vindo, já, viu? E os três? Os três tão vindo tudo na mesma van. Ai, que lindo. Mãe. Vamos lá tirar um pouco desse óleo desse cabelo que você pôs muito. Vamos. Oi, fala. Você tá falando isso no vídeo da Fran, tá? Eu não vou editar, não. Você quer flertar com o seu ex? Quero. Eu passei muito. Chama lá seu pai. Fala que a boiadeira tá chamando ele que quer flertar com ele. A boiadeira tá te chamando ali. Não sei o que ela tá querendo, não, hein? Eu acho que hoje tem reconciliação aí, viu? Então, falei que você ia pra tomar o seu nervo agora. Pro vídeo, é pro vídeo. Pode ser o meu apaixonado. Ui! A gente vai ter que namorar. De novo? De novo. Fazer outro filho e um irmãozinho pra Fran. Ô, meus Deus, mãe. Ó, gente. O rato da Laura foi tomando uma empregada pra molecada aqui, ó. Rato representou. A gente passa. Aí, ó, Ti. Rato fortalecendo aí, ó. Tá ligada. Deixa o rato. Lá, irmão. Aí, ó. Deixa o rato. Obrigada, rato. Aqui, ó. A criança aqui também quer, ó. Elispa. Elispa. Dá pra as meninas lá no banheiro primeiro. Pera aí. Você também? Tá aqui, ó. As meninas, tá aqui, ó. Pera aí. Tá aqui? Deixa ela que tá se trocando. Pera aí. Vamos lá. Quem que é ovo de Páscoa? Êêêê! Tá se trocando, não, né? Vem aqui, ó. Vem aqui, pega. Eu quero ovo de Páscoa. Meu Deus do céu. Ovo de Páscoa. Moitinho! Rato representou. O rato! O rato! Obrigado, o rato! Tá bom? Dá um pra Gi e um pra você. Acho que acabou. Um pra Gi e um pra você e um pro Juninho. Não, ele aqui já ganhou. Você já ganhou, já ganhou. Obrigado, pai. Pronto, agora a festa ficou completa. O artista de milhões chegou. O outro artista de milhões chegou. Dá um beijo. O que é? O que é que dá com essa cara aí? O que é assim? Bom? Bora pra mais um. Bora pra mais um. Tá bom? Tiago, o Murilo tava falando que esse aqui era você, ó. Igualzinho. Tava falando que era você. Porque quando você não vai, que ele fica de amizadinha com a Fran. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, eu falei pra ele. Falei. Igualzinho, né? Não é, não é, não é porque quando ele não vai a Fran, você fica assim juntinho com a Fran? Sim. É igualzinho a você. Não, mas quando você não vai, depois dá uma olhada lá na gente, quando você não foi lá. Quando você não vai, você fica igual a ele, você fica ali ali, ó. Mas você é preparado a ninguém com você? Sim. Sim, não, pô. Você não fala que não é. Você tem que se explicar, você tem que... Meu Deus do céu. E agora, Leandro? Não sei também. É, a boiadeira caprichou, ó. E aí, gostou? Ó. Olha, capricharam. Deixa eu ver. Eita, coisa linda a boiadeira. Eita. A boiadeira maluca. A mão da fazenda não venda. Olha lá. Você tá aqui todo dia. Todo dia, tá, né? Não. Não. Oi. Você não sabe que eu tava escutando ali. O quê? Sabe o que o Murilo falou? O quê? A Cat tá maior gata. Falou? Falou. Quem sabe assim, você larga do pé do Tiago e deixa a Fran em paz, né? É, mas a Fran também tem ciúmes dele. É, porque ele é ex dela, né? Mas, eu não tenho mais ciúmes do Tiago, ele também foi meu ex. Vai lá, vai lá, dá um abraço ali. Acho que ele não pode saber. Ó, vai lá, abraça o Murilo por trás, assim. Vai lá. Tá. Vai lá. Não, não é, que tá perto da mulher dele. Não vai, vai perto da mulher dele. Vai, eu desafio, vai. E eu desafio sempre, eu chamo ela de sogrinha. Vai, peraí, vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai lá. E se ela me bater? Ela foi sogrinha. E se ela brigar comigo? Vai, vai lá. Ela vai brigar comigo. Vai logo. Vai logo. Eu desafiei ela de chamar de sogrinha, ela cumpriu o desafio. Morrendo de ver de apanhar. Não vai apanhar, não. Ah, ahn? Não vai apanhar, não. Tá registrado, ó. Tá registrado, tá liberado. Só falta o Murilo querer, né? Quem que ela consente? Pois é, sobrinha.